Muito bom dia, quase boa tarde Sejam todos bem-vindos ao canal HP Construções Eu quero mostrar pra vocês aqui Esse nosso guincho da Mactron De 500 a 1000 kg Esse balde aqui que eu já comecei a filmar Ele é de 50 litros Galera, então eu mostrei pra vocês aqui A articulação aqui Que é o suporte para o motor E nós utilizamos essa corda aqui Puxa aí Renan Pra poder Trazer pra onde nós vamos Descer aqui o nosso O balde, tá? Quero mostrar aqui pra vocês que isso aqui é uma trava de segurança Tá bom, gente? Caso aí Acidentalmente alguém apertou o botão pra subir Essa partezinha aqui, tá vendo? Essa ruela aqui Vermelha, ela chega aqui Tá vindo aqui Essa parte aqui toda Na verdade, né? Mas vamos falar aqui da ruela Quando ela chega aqui, ela empurra isso pra cima e desliga o motor Automaticamente pra evitar Um acidente, tá bom? Aqui, nós prendemos com esse tubo aqui de 100 milímetros É um tubo de ferro Atravessamos, vazamos lá embaixo e fizemos o travamento no pé Tá bom? Usamos aqui uma barra rosteada Ou um estirante de 3 oitavas Beleza? Além daquele balde que vocês viram ali agora São dois baldes na verdade, tá? Nós temos aqui essas gaiolas que é pra subir o tijolo Sempre importante ter Dois recipientes pra subir o material Enquanto um sobe O outro já está embaixo sendo reabastecido Olha aqui o exemplo que eu quero dar pra vocês Olha aqui, tá subindo aqui Tá descendo aqui o balde De 50 litros E lá embaixo você tá vendo o outro Então é um sobe-desce sem parar Tá bom? No caso aqui da nossa gaiola Nós compramos essa gaiola aqui Nesse caso aqui Compramos um ferro velho Vimos que é uma gaiola segura Se encaixou o nosso perfil Fizemos uma adaptação aqui com essa corrente, tá? E aqui, ó Um mosquetão Tá? Um mosquetão pra prender lá no gancho Do guincho Gente, lembrando que a gente, nesse caso A gente tá utilizando ali uma betoneira De 400 litros Pra poder acelerar o processo E aí, adota isso aí pra sua obra Se for possível No momento certo Tá? Porque vai agentar muito aí A positividade aí Da sua obra, da sua construção Um forte abraço